Bom dia a todos, estou aqui entrando no Vaticano, levando a mala de incenso aqui agora na sacristia pontifícia, o incenso do Papa. Estamos chegando aqui. Ok, vamos lá, boa sorte. Estou entrando aqui na sacristia e está tendo a audiência do Papa lá embaixo. Desse tempo iria, mas está na correria. É uma honra estar aqui de novo. E compartilhar esse momento com vocês. Vamos lá, Deus abençoe todos nós. Estou aqui na sacristia pontifícia com o Padre Bruno. O Padre Bruno é o novo sacristão e é aqui o incenso que ainda temos, do estoque da Milagros. E o Padre Bruno é o novo custódia. Eu pedi aqui para eles um pouquinho de incenso que está nessa naveta, que está abençoado pelo Papa. O Padre Bruno é só buscar um recipiente para colocar, né? Olha que chique, que legal. Esse incenso abençado pelo Papa, que a gente está aqui um pouco para adicionar nas nossas misturas. Então vamos esperar muito. E vamos esconder lá. Obrigado. 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 Com certeza. Ah, perfeito. Não, não é uma plata, é como se diz, uma libera. Sim, sim. Perfeito. Obrigado. Sucesso nessa missão aqui. Padre Bruno. Está entregue. Deus abençoe todos nós, todos vocês. Muito agradecido a todos que nos ajudaram a estar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.